Pra cantar gostoso de hoje eu vim pagode bonito Tem que ser pra mim o fim do começo Tem que ser assim o que tem com leço Tem que ter o fim Para o fim do sul, começo do norte, a pinta bonita Começa o transporte O fim da boiada, começa no corte O fim do assar, é o começo da sorte Tem que ser assim o que tem com leço O fim do rei, é o fim da rédea O começo do feio O fim da confiança, começa o receio O fim da metade, é o começo do meio O fim da cachaça, vem a cantar, é no fim do mar O começo da praia, é no fim do cheiro O começo da saia, o fim do artista É o começo da praia Arranco de lado a lado, metro e meio, só de estrada Quem saiu de lá, com vida de um estouro de boiada Briga de um vestido escuro, pra ele é mais relata Quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada Quem está molhado de chuva, não tem medo do sereno Quem perdeu um grande amor, despreza em café pequeno Água quente, hélio fresco, pra ele já vive o sereno Quem foi mordido de cobra, não tem medo do veneno A esteira é conforto, pra quem já viveu na estrada O lençol é cobertor, pra quem já dormiu na geada Vem vergonha, picareta, zumbar, do carro mexada É cara, ponta de faca, quem quebrou, ponta de espada Quem bateu o sino de Roma, não pode bater sem sereno Pra quem já enfrentou, pra quem já enfrentou Pra quem já enfrentou, leão, todo bravo é de sereno É seu fim da picada, meu pagode, não tem erro Quem cantou na grande guerra, não pode chorar no enteiro E agora nós vamos deixar o nosso abraço, o nosso boa noite Bom dia, rapaz Nós vamos desejar um bom descanso a todos vocês E agora nós vamos fazer um bom descanso a todos vocês E agora nós vamos fazer um bom descanso a todos vocês